é o caçadores de promoções faça seus desejos de se tornarem realidade sabe como para fazer seus desejos de se tornarem realidade assistindo aqui e se inscrevendo no canal de caçadores de promoções assistindo os vídeos aqui meu e do Marcos que damos um caminho para vocês participarem de promoções aí se eu fosse vocês é o seguinte promoção gênio da lata não perderia a dica que tem aqui sim tem dica nesse vídeo tem dica vamos lá vai promoção gênio da lata um sorteio de 10 mil no bolso segundo sorteio uma viagem incrível terceiro sorteio um carro na garagem e mais 30 chances por mês de ganhar 500 reais para incrementar a sua casa vou deixar um ponto de interrogação nesses 500 quero dar uma explicada como funcionam as promoções 5 chances por mês de ganhar 2 mil reais e produtos Cheryl Williams faça seus desejos de se tornarem realidade sim você está no canal caçadores de promoção então já se inscreve aqui seu desejo pode tornar ser realizado porque você já faz sua parte às vezes você esquece de cadastrar uma notinha sim ó como participar aqui na Cheryl Williams gênio da lata compre 500 reais em produtos Cheryl Williams cadastre a nota fiscal no site e guarde com você importante sempre guarde a nota fiscal ou escaneia a nota fiscal porque você vai ter dois arquivos a nota física e a nota escaneada porque é importante guardar aguarda os sorteios e pronto no sorteio pessoal entra em contato fique tranquilo consulta os produtos participantes vou clicar aqui nos produtos participantes ó vai abrir que vai tem aceitar aqui né porque agora tem cookies vários tipos de como eu posso falar pra vocês né de tintas né vocês podem usar aí então aqui tá aqui da Cheryl Williams vamos voltar aqui ó na promoção primeiro sorteio segundo sorteio terceiro sorteio clique em que cada um dos ícones pode saber quem foram os vencedores ok ó não tá nada de liberado aqui tá bom ó a gente eu e o marco sempre falamos pra vocês leia o regulamento lado esquerdo aqui tem o regulamento é importante ó todo o território nacional começou do 1 do 10 vai até 31 do 12 eu eu dou a dica agora não 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 vamos continuar daqui a pouco eu falo sobre a dica que quero dar pra vocês a presente promoção gênio na lata doravante designada promoção a ser realizada pela Sher Williams tal tal empresa promotora tal né, acima de 18 anos isso é importante a cada 500 reais em compras do Sher Williams nas lojas participantes da promoção lojas participantes tem que ficar esperto, é por isso que eu falo e o número da sorte vai gerar o número da sorte a cada 500 reais em venda nas lojas participantes da promoção no período tal tal o balcone está direto ao número da sorte para concorrer dos prêmios previstos desde que se cadastro sai quer dizer, dá um toque aí pro o balcone diz de repente vocês chegam lá e já estão sabendo da promoção e eles não sabem, entendeu aí as lojas participantes é importante, vamos ver se eu acho as lojas participantes aqui contato, FEC aqui eu não tô vendo nenhuma olha a dificuldade, hein lojas participantes eu não tô achando aqui, login upload da nota fiscal ganhadores como participar contato FEC política de privacidade regulamento não estou achando a loja então quer dizer é importante vocês verem se não tem um banner na loja tá galera ou entrar em contato com a Sher Williams vamos ver aqui o contato que eles têm aqui é pelo site mandar mensagem aqui esse FAQ é qual é o pedido aqui é perguntas frequentes tá ok então é assim importante tá o banner da promoção já dou a dica o banner da promoção na loja e não é qualquer um que gasta 500 reais vamos dizer que é bem aquele ponto de regulação é aquilo que eu quero falar pra vocês não é qualquer um que gasta 500 reais em tinta só se você está construindo está pra terminar a casa ou está fazendo uma reforma na casa porque chega o final do ano tem muita gente que é assim né cada um se planeja do seu jeito no meio do ano tem gente que se planeja em pintar a casa pra começar o outro ano a pessoa tá construindo aí tem que fazer a pintura a dica é pra essas pessoas sim é um grupo menor analisem bem eu não vou pintar a casa vou ser bem sincero eu acho a promoção o gênio da lata muito da hora só que assim eu não irei participar mas e se você estiver fazendo isso tendo que comprar uma tinta Cheryl Williams é uma tinta de ótima qualidade então você vai lá e gasta os 500 reais e compra a tinta pra pintar a casa ou você está reformando mesma coisa então essa dica é pra essas pessoas porque às vezes passa desapercebido igual da Tigre aí dos canos tigres tem uma outra empresa que esqueci o nome que a gente fez o vídeo e o Marcos então são dicas pra essas pessoas que tenham possibilidade de participar e de ganhar porque se você está assistindo uma notinha a chance já é tremenda meu você precisa participar tá bom vamos ver aqui o regulamento regulamento achei aí do dia 1 do 10 né empresa tal 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 vamos ver lá os prêmios que é o que interessa a galera né ó do dia 1 do 10 a 31 do 10 é o primeiro sorteio deixa eu entender aqui é tabela de participação com consumidores lojas ó consumidores lojas isso mesmo ó serão atribuídos 291 prêmios em toda promoção um cartão pré-pago virtual de 10 mil reais do segundo ao sexto um cartão pré-pago sem função de saque sugestão de 2 mil reais do 7 ao 36º um cartão pré-pago virtual sem função de saque a gente passa pro outro mês e aí pro final que é isso aqui ó vamos ver aqui ó um cartão pré olha isso aqui interessante um cartão pré-pago virtual sem função de saque com sugestão de uso para compra de um carro de 50 mil reais ou um voucher cvc com sugestão de uso em uma viagem de 30 mil reais é galera o gênio da lata tá aí da Cheryl Williams bora participar dessa promoção é a dica é essa galera é pra quem tá reformando quem tá construindo tá bom mas essas pessoas tem chance viu todo mundo aqui aqui é um um canal o canal de promoções é democrático é pra todo mundo participar galera não perde essa oportunidade tá bom e bom final aí de domingo pra todo mundo aí daqui a pouco tá começando segunda-feira nova semana dia das crianças tá perto tá aí tem vários vídeos que vocês podem assistir aí e ver a promoção que melhor enquadra pra vocês que é melhor se encaixe né tá bom abraço a todos bye bye e aí